Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquelas dicas para vocês. Nossa, sabe aquele cheiro? Tem muita gente que acontece isso. Quanto mais desodorante usa, como fica Maria? Pior o cheiro de suvaco, seu amor de Deus! Pois é, aquele cheiro de gambá, ninguém merece. Eu vou ensinar para vocês a fazer um desodorante hoje, caseiro, para tirar aquele mau cheiro que muita gente tem debaixo do braço. Olha, é muito fácil e muito barato, viu Maria? Mas baratinho mesmo. Você vai comprar em qualquer farmácia 200 ml de água de rosa. É fácil de achar. Coloca no vidro, como eu coloquei aqui. Um punhado, assim, de dedo, de cravo da Índia, que eu já coloquei aqui. Você vai acrescentar duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Aqui, ó. Uma colher de sopa, bem generosa mesmo, de pica-bornato, ó. Vou aqui dentro. Está fervendo, Maria, ferveu. Ixi, Sr. André, eu pensei que ia derramar. Não, derrama não, Maria. Olha, espera ferver. Tampa. Ó. Faz isso. Agita bem mesmo. E toma seu banho de manhã e à noite. Enxuga bem mesmo. Pega um algodão dessa solução e passa debaixo do braço. Deixa secar bem mesmo. Para depois colocar a roupa. Seca muito rápido. Se você tem realmente aquele suor muito pesado, que tem pessoas que soa muito. O que você pode fazer ainda? Além de passar essa solução, deixar secar. O que você faz? Você pega quatro colheres de sopa, bem cheia de bica-bornato. Compra qualquer talco neutro ou amido de milho. Aquela da caixinha amarela, entendeu? Pode ser aquela. Ou pode ser o talco sem cheiro também, que você pode comprar. O talco neutro. Que você compra em lojas especializadas, farmácias, tudo tem. Então, é quatro colheres de sopa de cada. Aí, depois, você passa aquele talco após passar isso aqui. Faça isso todo dia, que você vai sentir que aquele cheirinho danado, que tanto te incomoda, vai embora. Tem alguma dúvida, Maria? Eu tenho, seu André. Deixa eu passar uma pergunta para o senhor. Faça. Isso aí serve para quem tem? Porque a zefinha tem sudorese, seu André. Serve para sudorese, sim. Ajuda muito. Agora, sudorese, Maria, é uma grândula, que às vezes é necessário até fazer uma cirurgia. E já tem tratamentos que o pessoal faz, aí tem que ser com médicos, né? Que é a aplicação de Botox. Tá? Mas isso aqui ajuda muito também a sua amiga. Pode usar, sim. Olha, se quiser entrar em contato com a gente, qualquer informação, qualquer tratamento natural, produtos que você queira adquirir, manda uma mensagem para a gente. Para 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. Se preferir, pode ligar. Para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Escreva no meu canal do YouTube. Não é isso, Maria? E aí, seu André, inscreve lá no canal do YouTube. Entra lá. André é recente, canal. Aí vai lá do lado direito, embaixo. Tem lá uma terra vermelha. Tem que clicar lá. Para quê, seu André? Para ficar inscrito. Depois, o senhor fala assim para mim, depois, Maria, o que é que você tem que fazer? Ah, seu André, está conosco, não é? Para receber as notificações. Isso. E depois, Maria, eu vou lá e deixo meus gosteios, meus... Aprendi a falar inglês, seu André, likes. Ô, você está muito chique, Maria. O senhor que me segue, você está vendo? Olha, faça como a Maria. Se inscreva no meu canal. Lá você vai receber todas as mensagens. E lá tem inúmeros vídeos para você. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.